Aí começa... Tá mais do que na hora! E aí, galera de boa vista! A mão de ala do gigante... Crocodilo! É do sentido que você gosta! O crocodilo tá furioso! O crocodilo tá furioso! O crocodilo tá furioso! 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 Ei você! E ele vai te pegar Te pegar Olha a dinada do animador! Vai te pegar Vai te pegar Vai te pegar Vai começar Vamos começar! Tuque vai até 6 da manhã e joga a mãozinha pra cima! E bora pra fronteira vir agora! 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1! É o 24º que estimou a gol! E joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima! Isso aqui tá tendo e joga a mãozinha pra cima! 7, 1, 2, 3, 2, 1! E a galera do Clube do Rio! Põe a mão pra cima, joga à mãozinha! 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1! Eu mando reino acercando o rock! Põe a mãozinha! inspired by junto com o rock! São Coordinamos! A gente já trabalha dois pessoas! Fique seu aquele! A gente já veja uma renda! A galera gosta de pressão e o gordudinho chega assim A galera gosta de pressão e o gordudinho chega com o que diz